Vai puxar nesse sentido, depende do que eu quero, tá? E outra coisa, para ficar no cerrado, você vai pedir o paciente insuflar, ele vai puxar, expandir aqui, aí você aplica, certo? Você aplica em expansão, tudo bem? Então, ó, vou colocar debaixo dos acentos, você vai fazer isso. Então, ó, vamos lá. Então, ó, vamos lá.